Oi, meu nome é Andréa, eu sou de São Paulo, Brasil, meu sonho verde é que as pessoas tenham mais consciência sobre coexistirmos e através dessa consciência que a gente possa ter atitudes mais colaborativas um com o outro, com a natureza e com tudo que habita esse planeta. Esse é o meu sonho verde.